A Feira Nacional de Artesanato promove o concurso de exposição de peças artesanais elaboradas com materiais reciclados, numa iniciativa que conta com o apoio da LIPOR. A economia criativa como estratégia de desenvolvimento e o artesanato como uma das indústrias criativas, a organização do certame quer estimular a criatividade aliada às questões ambientais que se encontram na ordem do dia.